Eu descobri que eu cheguei no nível máximo possível de déficit de atenção. Vocês não vão acreditar no que eu fiz sem querer. Na moral, acabei de tomar banho. Bonitinho, cheirosinho. De vez passar em desodorante, eu passei em inseticida. Pensa num cara que tá feliz. Eu tô radiante nesse momento. Quem disse que sai do corpo uma desgraça dessa? É todo gorduroso. É a nova fragrância, mano. A fragrância SBP. Mas enfim, eu tô de volta aqui na MW2. Tem uma shuriken no jogo. E como que eu não vi? Eu não vi porque eu não tenho um jogado. Eu não vi porque eu não tenho um jogado, né? Basicamente isso. Ó, estrela de arremesso. Aí pra liberar ela, eu tenho que fazer 50 kills com a faquinha de arremesso. Eu já fiz 25, tá pela metade. Eu vou terminar agora de liberar. Mano, estrelinha ninja, mano. Shuriken, tá ligado? Por que que... Por que? Ninguém me avisou, mano. Eu fui dar uma olhada até pra ver se tinha saído agora. E já saiu, acho que no começo da season, se eu não me engano. Alguma coisa assim, na metade da season. E parece que já tinha como pegar ela no Warzone, né? Só que não tinha como equipar ela. Só a chave pelo Warzone. Só que eu não jogo o Warzone, então dane-se. Mas enfim, vamos liberar ela então. E o sniper ninja vai ficar completo agora. Ó, sniperzona linda, deliciosa. Aí tem a katana, né? A kodashi dupla. Que tá douradinha também. Eu peguei gold dela. Eu nem vi que eu pegando gold nela, mas enfim. Essa daqui ela é sem camuflagem. Essa daqui ela é gold. Eu acho que eu prefiro ela sem camuflagem. Mas vou usar a goldzinha, porque é bonita também. Aí vai completar agora com o letal. Que é a estrelinha de arremesso. Muito louco, véi. Muito louco. Na moral, eu acho que vai ser divertido pra cacete. E aí, mano? De boa? O que eu tenho na minha mão? Tá, tchau. Tá, eu tenho que pegar 25 kills com a faquinha. Pô, eu acho muito da hora eles terem colocado essa parada no COD, tá ligado? A dual kodashi. É bem daorinha. Eu não sou tão chegado assim em katana. Eu prefiro mais espadão do Guts de 2 metros. Se eu escolher uma espada da vida real pra eu usar, assim, seria a Zoirender, né? Alguma espada que exista. A Zoirender é a minha espada favorita, véi. Na moral, mano. Todo jogo que tem ela. Mano, se eles colocassem do mesmo jeito que eles colocaram essas kodashi, ia ser complicado, viu? Como que eu ia fazer pra jogar de sniper? É engraçado que essa parada de samurai também... Eu nunca parei pra pesquisar muito. Teve um tempo, muitos, muitos anos atrás, que eu tava assistindo um vídeo. E eu queria entender qual a diferença de samurai pra ninja, sabe? Basicamente, pelo que eu entendi e pelo que eu me lembro, samurai fazia trabalho de ninja, basicamente isso. E ninja não usava aquelas roupinhas de... parece um saco de batata pra se fazer de ninja. Ele usava roupa de gente normal, sabe? Era basicamente... Era gente secreta, sei lá, espião, essas paradas assim. Se a gente usa uma roupa de gente normal... Caraca, na boca. Pra fazer as paradas assim, tipo assassinatos, seus negocinhos. Eu não sei muito bem também, eu nunca... Não é uma parada que eu pire muito, sabe? Eu não ligo muito pra isso. Nossa, esse sniper é muito bruto, eu gosto muito dela. Pô, peguei o Vitor aqui, brisando, cara. Primeira partida é sempre assim, né? Você não vê ninguém com skin top, nada assim. Só os carinha com skin de gordinho verdinho. Aí depois que você joga a primeira partida, já era, velho. Vira inferno. Nossa! Cacete, o maluco veio com a unicô, né? Gostei. Essa piscina aqui é muito brisada, né? Mergulhinho na paz, sim, mano. De boa. Ai, que delicinha essa sniper, cara. No fim, eu tava brisando ali, trocando ideia e esqueci de completar. Nossa, peguei duas rios só de faquinha. Aí sim, deixa eu tentar agilizar esse bagulho. Eu já sei o que eu vou fazer e eu não quero passar o vídeo todo só pra desloquear, então, né? Uma fita assegurada. Uma fita assegurada. Que dificuldade. Nossa, seu... Ah... Mentira, patrô. Caralho, mano. 3 Meus 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 Eu falo A segunda partida Já é como Helicópteros Explosão Escacete Tudo Só a primeira partida Que é de boinha Triste a vida Meu deus Ele não me viu Enferrando que ficou faltando dois Duas kills, véi Deixa eu criar um pacote de park aqui Com um nome totalmente normal Cheat house 10v10 Meu Deus, vai ser a surro do infinito Ó, eu troquei um pouquinho pra intervention Eu acho que é a segunda sniper que eu mais gosto aqui atualmente Caraca Um tirinho delicioso Louco Ó, a última vai ser com estilo, hein Liberamos Nice Muito bom, mano O bom do 10v10 é que você pega mais cara desprevenido, né Pô, mas tá Mexendo nesse sniper, cara Ela tá mais gostosinha do que o comum, sei lá Meu Deus, mano Clarão lançado, clarão lançado Talvez não muda não Acabou Vou sentar aqui e tomar uma coquinha Ó Aquela coquinha de dois reais, tá ligado Agora eu acho que eu posso equipar já, né Deixa eu ver Oito horas que eu tenho de jogo Que bagulho louco, velho Que bagulho louco, mano Na moral Eu peguei quantos caras? Quatro caras Mano, quando os caras tentam, eles fazem coisa divertida É difícil, né Mas sai às vezes Nossa Meu Deus Meu Deus, quantas coisas que tem no chão Ah, mano Ih, mano Ih, mano Ai Ai Ai, delícia Esse Spreakscope do outro lado deu um mapa Não, Hitmarker Que dor Que dor, cara Da Hitmarker, mano Desliga isso daqui, então Tentei, tá Tentei Mano, tá muito divertido jogar com isso daqui Fazia tempo que eu não jogava Quase de tanto tempo assim Nossa Velho, na moral Uma parada que tá sendo mais divertida pra mim É que eu gosto bastante do Genji, tá ligado No Overwatch Então esse combinho Da faquinha com Tacar os bagulhos Pra mim Tá muito divertido Ainda junto com uma sniper Estilosa pra cacete Meu Deus Aí fica complicado Nem ferrando que o cara tá cagando ali Aí sim Gameplay de alto nível Aí gostei Claro, é um lançado E Hitmarker logo em seguida Hum, delícia Tancar um tiro de .50 O cara O cara pendurado Então é isso, mano Até a próxima Gostei pra cacete de usar shuriken aqui